Em primeiro fato, essa questão dela tem uma questão pública ainda de empresa estatal e também ter condições e obrigações de empresa privada. A gente viu que as pessoas reproduzem boa parte das informações que esse debate vem desde, podemos dizer, desde o governo Fernando Henrique, quando começou-se a falar da possibilidade de se privatizar estatais. Algumas foram, a Telebrás foi, enfim, mas não chegou a Petrobras. Professor Armando Castelar, eu vou voltar com o senhor, porque eu tenho uma situação hoje que é quase impossível de se definir, o presidente da República vir a público e dizer, eu não posso fazer nada em relação ao preço, porque ele pode responder isso judicialmente por isso, responder o Congresso, uma série de coisas. É muito complicado. Ao mesmo tempo em que o preço continua subindo, porque a Petrobras está seguindo só as regras que foram passadas para ela. Como é que a gente resolve isso? Porque quando a gente fala de inflação, o senhor fez menção à gasolina, mas o diesel está no transporte público, está na matriz rodoviária brasileira de transporte. Como é que eu resolvo uma questão como essa? Porque parece que do jeito que está, não está atendendo a nenhum dos lados. Veja, em todos os lugares do mundo, a gasolina está subindo. O petróleo está pesando na inflação americana, que foi a mais alta desde 1987. Fechou o âmbito, certo? O gás natural está pesando na Europa fortemente. E, assim, é repassado. Os Estados Unidos falam em segurança nacional, mas em pressão todas as privadas. No Estados Unidos é o país que mais do mundo, que mais se preocupou com segurança nacional. E as empresas petróleas são todas privadas. Como é que você resolve isso que você me perguntou? É o Bolsa Família, está certo? É o custo do petróleo, é esse, está certo? Não faz sentido fazer como você faz na Venezuela, em que a gasolina é de graça, é como você colocou mais barato que a água, está certo? E a Venezuela tem que cobrar. A inflação lá está disparada. Nas estatísticas do FMI, que foram publicadas semana passada, uma nota de rodapé dizendo que não inclui a Venezuela, porque a Venezuela vive um processo hiperinflacionário. Mas a gasolina é muito barata. Se você for lá na Venezuela, o dia, essa gasolina, é tudo de graça. Está certo? Não resolve isso, está certo? Porque tem a escassez, as pessoas têm que perceber que petróleo é caro, que derivado de petróleo é caro e se ajustar. E essa é outra razão, porque a privatização é importante. O petróleo vai ser cada vez menos usado. Parte da razão por que você tem um petróleo, o preço do petróleo é subindo, é porque se está investindo menos na produção de petróleo, porque isso é ambientalmente não sustentável, e outras fontes, como a fonte solar, como a fonte aérea, estão se tornando mais importantes. Esse processo de despetoralização da economia, você sabe que em vários países da Europa vai ser proibido ter carro, a gasolina, diesel, qualquer derivado de petróleo, a partir de meados dessa década, final da década. O petróleo vai ser cada vez menos utilizado. Como é que uma empresa como a Petrobras se adapta a essa preocupação com a questão ambiental? É muito mais fácil ser privada do que ser estatal, onde os interesses que estão colocados vão dificultar muito esse processo. Então, até por a questão ambiental, até pela questão da gente ser ambientalmente sustentável, é muito mais fácil uma adaptação, enquanto empresa privada que não tem milhões de amarras, do que permanecer com a empresa estatal. Mas, de novo, se a gente se preocupar com o pobre, é Bolsa Família, é dar renda para quem de fato é pobre, e não subsidiar quem é rico, como a gente faz com vários produtos da cesta básica, que a aviária está lá dentro. Então, eu acho que é importante a gente debater isso, sinto que o nosso tempo daqui a pouco vai acabar, infelizmente é um tema que demandaria mais, mas, de novo, acho que hoje em dia não existe mais o Brasil de hoje, não é o Brasil de 70 anos atrás. Professor, só para concluir com o senhor, antes de eu passar a palavra ao professor Romano, o senhor é a favor desse fundo, um fundo controlador, ou seja, como um estoque regulador na agricultura, ou seja, eu guardo um valor financeiro dos ganhos que o governo tem, seja com royalties ou com dividendos da Petrobras, para não deixar o preço subir muito, porque, claro, o governo está sendo reclamado em relação à inflação alta, e boa parte disso vem do aumento dos combustíveis. É muito... Eu acho que não, tá? Eu entendo o ponto de quem é a favor, porque coloca que a volatilidade é alguma coisa que acaba atrapalhando, se ela for num prazo muito curto, acaba sendo um preço, mas é muito difícil você saber o que é curto, o que é que não é curto, tá certo? E a tendência é você acabar exagerando nessa... Mas eu vejo, eu entendo o ponto de quem defende, realmente a volatilidade não é alguma coisa que se gosta, particularmente, eu acho, para empresas, caminhoneiros, isso é uma coisa que atrapalha, porque às vezes o caminhoneiro faz um contrato para transporte com o preço do diesel no preço, e aí, na hora que vai executar, o preço está mais alto, tá certo? Então, essa volatilidade, de fato, é ruim. Mas a gestão, no papel, no quadro negro, o fundo funciona, mas na prática é muito complicado fazer esse negócio funcionar direito. Obrigado, professor. Só para fazer menção, esse fundo regulador faria com que a Petrobras continuasse cobrando o preço que ela achar que deve, e, obviamente, o fundo repassaria. A empresa, porque daí não há uma intervenção nos preços, se ela cobre o preço, mas é o governo quem compensaria. É um fundo de compensação para, digamos... Pois é, mas aí a intervenção política começa a crescer, né? Até na eleição você vai querer gastar mais o fundo para derrubar mais o preço, porque a gasolina é uma coisa que está pegando na inflação, está deixando o leitor descontente. Percebe que uma gestão disso é complicada? Professor George Romano, diante de que o senhor ouviu aí das pessoas que se manifestaram, o público brasileiro se manifestando a respeito disso e também do que disse o seu colega, o professor Armando Castelar, o senhor vê alguma solução que não seja a atual situação da Petrobras ou o senhor vai defender uma volta no tempo em relação à condição da Petrobras anterior a 2017? Não. Veja, vamos para o parto. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui em um debate muito bom, eu respeito as opiniões do professor Armando Castelar, eu estudo isso há muito tempo, eu só quero dizer que eu não sofro de delírio, tá? Eu simplesmente tenho opiniões diferentes. Bom, dito isso, eu preciso falar, ninguém, eu não defendo subsídios, não se trata de subsídios de gasolina, né? É claro que gasolina não é só para os ricos, porque ele tem, o preço de gasolina, ele tem um efeito, como o professor Castelar muito bem sabe, sobre a inflação, que acaba atingindo as camadas mais pobres, tá? Mas eu estou falando do custo de produção, é disso que estou falando, não estou falando do subsídio do orçamento, de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Eu estou falando de um lado, a gente vê esses dividendos bilionários, bilionários, dois testes para privados, um testo para exterior, e do outro lado, a população trocando gás por lenha, né? Isso o Brasil tem. Bom, segunda coisa, o Brasil, ele exporta petróleo, é um grande exportador de petróleo, por isso que ele não precisa sofrer tanto, não precisaria sofrer tanto. Grande exportador de petróleo, aliás, a quarta maior exportadora para a China, para vocês terem uma ideia, isso vai crescer muito, graças aos investimentos feitos no pré-sal, e, ao mesmo tempo, ele é importador de derivados. Você não se entende? Ele exporta petróleo, importa derivados. Mas a gente não tem capacidade de refino, não é por essa razão? Exatamente, por isso que precisou construir as refinarias. Cuidado, não jogar a criança fora com água suja. O Brasil precisou, e tanto é que construiu essa refineria do Norte-Este. Ele foi construído pela metade, e no novo plano de negócios, essa direção da Petrobras, admite que estava certo, que ele coloca lá, que ele vai terminar a refineria. Precisa, foi um grande erro, interromper a expansão da capacidade de refino no Brasil. Porque, se o Brasil começa a crescer de novo, isso, evidente, vai acontecer. Esse hiato, entre, de um lado, você tem o petróleo, mas não tem capacidade, o consumo de derivados vai aumentar, você precisa importar. Professor... Você vai criar cada vez mais lucros privados, lucros para as refinerias dos Estados Unidos, e o povo aqui sofrendo. Não tem sentido isso, como você tem toda essa capacidade. Então, assim, eu não quero voltar. Só para a gente não perder essa questão do refino, acho que o professor Armando Castelo quer fazer um comentário de por que não se construiu refinarias para o tipo de petróleo que a Petrobras tem hoje, que ela prospecta no território brasileiro. É isso, professor? O senhor queria fazer uma menção? Na verdade, o meu comentário era, na verdade, de dois. Primeiro, que não se terminou lá no Odeste, porque era uma roubalheira sem fim, totalmente ineficiente. Segundo, porque a razão que você exporta é importa, porque as refinarias não foram feitas por petróleo, que depois se descobriu no Brasil. Então, na verdade, você exporta um tipo de petróleo e importa derivados de outro tipo de petróleo. Terceiro, qual o problema de importar? Não tem que importar, não tem nenhum problema. A gente exporta petróleo e importa derivados. E daí? Está certo? Essa cabeça de que você tem que ser autossuficiente em tudo, de novo, é um senão ser 50. Você não tem que ser. Você tem que produzir o que você é bom de produzir. Importa o que você não é bom. Isso é normal. Pois não. Está certo? Vários países do mundo... O Brasil é o país mais fechado do mundo. Você acha que os outros países ninguém importa derivado? Ou ninguém importa um monte de coisa? A China, como você mesmo observou, a China importa petróleo, importa minério de ferro. Mas e daí? Porque não tem. Professor Jorge Romano, diga. Esse país importa um monte de coisa. E você tem que ficar mais barato. Estados Unidos importa terras nobres da China. Tem também. Vamos entender o seguinte. A China é mais barato. Nós não estamos falando de um produto qualquer. Se compra mais barato, não é que é mais barato. Pois não, professor Jorge Romano. Fique à vontade. Eu entendi o argumento que valeria para qualquer mercadoria. Petróleo não é qualquer. Petróleo legal não é qualquer produto. E você tem essa... Veja, o que você falou lá do tipo de refino, essa história é passada. Isso não é essa questão. É capacidade de refino mesmo. Porque foram adaptados, etc. Então, isso não procede, essa ideia. Mas assim, respondendo... Então, só para terminar isso. O Brasil hoje exporta muito petróleo, vai importar cada vez mais derivados. E com isso, ele fica refém do preço internacional e não vai conseguir controlar seus preços, que é um preço essencial. Então, claro que para o professor Romano não é um problema, porque ele quer que o Brasil siga os preços internacionais, as flutuações, etc. Mas como eu acho que o Brasil tem todas as condições para aproveitar... Ele tem um ativo. Ele tem um recurso que ele tem que utilizar. E pelo contrário, ele está dando os lucros aos outros. Bom, sobre a sua pergunta, voltar... Enfim, o professor Castellar achou que eu queria voltar para a questão da 50. Não. Claro que o mundo mudou muito. Voltar para 2016... Veja, também tem que ter um certo senso de realidade. Porque nós estávamos exatamente fazendo esse debate, no ano eleitoral, é evidente que não... Algumas coisas foram feitas e é isso. A vida segue e vamos fazer. Ponto central. Aí eu concordo com o professor Castellar. Pensar na energia e não só petróleo e gás. Mas aí que está a minha crítica também. A Petrobras foi transformada em uma empresa descartável, que só está lá para explorar a opressão. Ele tinha uma política, tinha, como todas as grandes empresas petrolíferas têm. Aquelas empresas que vêm aqui no Brasil, exploraram a opressão, a Shell, Equinor, BP, Total, todos eles investem no Brasil em energias novas. E o Petrobras não, a própria Petrobras não. Ele se afastou disso, nesse processo de privatização. Então, agora, deixar claro para o público, a questão não é privatizar ou não, porque a Petrobras vem sendo privatizada desde o ano 2000. O Brasil tem que pensar qual Petrobras o Brasil quer. Uma Petrobras que pensa nos interesses financeiros do curto prazo, de quem vai ganhar com os dividendos e que, portanto, não se preocupa com os altos preços. Não está nem aí com o fato que o Brasil, o povo brasileiro troca gás por linha. Ou uma Petrobras, que é uma empresa líder, um dos poucos setores onde o Brasil conseguiu uma capacidade tecnológica endógena, reconhecida mundialmente, e que você vai usar isso como ativo, é um recurso a serviço do desenvolvimento do Brasil. São dois visões, de fato, diferentes. Perfeito. Muito bem, obrigado. Bom, professor Jorge Romano, obrigado pela gentileza de participar aqui desse debate. Professor Armando Castelar Pinheiro, também muito obrigado pela gentileza. Quero agradecê-los porque nós qualificamos o debate e a intenção desse programa e fizemos isso justamente nessa estreia. Muito obrigado aos senhores, hein? Obrigado.